Ele é vereador de primeiro mandato, foi eleito pelo PSDB com 809 votos, é professor há mais de 20 anos, formado em matemática, direito e ciências biológicas. O De Olho no Parlamento hoje entrevista o vereador Delayte Rocha da Silva, o professor Delan. Tudo bem, professor? Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo desses quase um ano e meio que o senhor está aqui na Câmara Municipal de Araguaína. Dentro desses 15 meses de atuação no Parlamento, o professor Delan tem atendido uma grande demanda de trabalho interno. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação e relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, O professor Delan recebe em seu gabinete um volume enorme de projetos de lei encaminhados pelo Executivo Municipal, bem como projetos de autoria de vereadores dessa casa. E para que esses projetos sejam encaminhados às sessões para votação, o professor Delan faz a análise de todos eles, todos os dias nesta casa, neste gabinete, não falta serviço para o professor Delan. Deixe um ano e meio, quais os requerimentos que o senhor destaca? Dentre muitos requerimentos, requerimentos que o professor Delan destaca, um deles, o requerimento voltado para a pavimentação asfáltica da Vila Bragantino, cobrado ao Poder Executivo a infraestrutura de um setor que a população reclama já ter sido tida por asfaltada e, neste requerimento, o professor Delan cobra ao Poder Executivo a aplicação dos recursos para a melhoria das condições daquele setor, dentre outros. Um anseio de longos anos da comunidade, né? Mais de 20 anos, a população do setor Vila Bragantina e setores circo-vizinhos têm passados por situações de dificuldade, em especial no período chuvoso, e vem cobrando do Poder Público a solução desses problemas. Vereador, para a gente fechar, o que o povo pode esperar do vereador Delan? Atuação com seriedade. Pode ter certeza, o professor Delan sempre trabalhou e trabalhará para defender os interesses da comunidade num coletivo. Trabalharei e farei o meu trabalho com responsabilidade baseado na questão da legalidade e da constitucionalidade, conforme fiz o juramento no dia da minha posse. Com certeza, estarei à disposição do povo. Muito obrigada pela entrevista. Por nada. E você pode continuar acompanhando outras entrevistas através do site oficial da Câmara Municipal de Araguaína e também pela fanpage no Facebook. Até o próximo encontro.